Pessoal, galera, eu sou o presidente do Brasil do Brasil. O presidente da nossa cidade é muito bom pra ele e nós vamos ao nosso nosso país. Nós vamos ao nosso país. Obrigado. Obrigado. Obrigado, gente. Obrigado. 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 É isso, na cabeça da gente. Um, dois, três, nove. Mais uma loja, tudo fica na cabeça. Muito bem. Desculpe a luz pra gente começar. E você vai fazer uma dura. Muito bem. Desculpe a luz pra gente começar. O que é isso? O que é isso?